Olá pessoal, e em novembro teremos uma grande surpresa. O sexto congresso jurídico online inteiramente gratuito e o primeiro de tributário, administrativo e direito constitucional. São mais de 20 horas de conteúdo gratuito de altíssima qualidade. E você não pode perder a chance de assistir às belíssimas exposições de professores destacados. Além de vários outros doutrinadores e estudiosos da matéria para discutir cada um dos temas interessantes dentro da atualidade. Não fique de fora, faça já a sua inscrição de forma gratuita pelo site mkt.sers.com.br barra congressos. E até lá!